Amanhã tem Corinthians e Serro Porté, Libertadores, quarto jogo da fase de grupos. E amanhã já pega o Serro de novo em casa. O Tite tá com uma certa dor de cabeça pra escalar o equipe. Tite está em dúvida. Dúvidas que o fazem pensar e pensar. O treinador precisa tomar algumas decisões sobre a escalação do Corinthians. Decisões que só cabem a ele. Ele mesmo fala, deixa essa dúvida pra mim, que ele quer que todos entrem bem. E possa corresponder no seu alto nível. A começar pela zaga. Caiu sobre o Felipe a responsabilidade de ser o principal zagueiro do time. Deu certo. E hoje ele é o titular absoluto. Em nenhum momento me assustou. Porque eu vinha trabalhando forte pra isso. Eu creio que isso é fruto do meu trabalho. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto no domingo, Val Buena foi titular e agradou. Experiente zagueiro paraguaio, sempre que entrou jogou bem. E agora, Tite? Deixa a dúvida pro Tite aí, que ele sabe muito bem o que faz. Só que a zaga é a menor das dúvidas do Tite. Pro jogo de amanhã, contra o Serro Portenho, ele será obrigado a fazer duas alterações na equipe que vinha sendo titular. A boa notícia é que a última partida do Corinthians aumentou as opções do treinador. Entenda aí por quê. Do André, o Tite vinha usando o Danilo como centroavante. Danilo, experiente, homem de confiança e que fez o segundo gol na vitória contra o Botafogo. Mas, nesse mesmo jogo, o treinador gostou de ver o Luciano atuando nessa mesma posição. E agora, Tite? Pra vaga do Rodriguinho, ele pode usar o Williams, mais marcador. Mas, o Maicon, revelação da base que não estava atuando, jogou bem contra o Botafogo e ainda fez o primeiro gol dele como profissional do Corinthians. E agora, Tite? O melhor joga, né? Porque ele sempre coloca isso pra gente. Pra treinar forte e fazer dentro de campo o que vem treinando. Ontem, atento, com uma bola debaixo do pé esquerdo, ele observou o trem. Depois, de longe, viu a reunião do elenco. Ontem foi mesmo um dia pra pensar. Hoje, será o de decidir. E agora, Tite?